A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda relativamente a este facto as forças de defesa e segurança hoje tiveram que conter nós diríamos um ato de um distúrbio na zona referida dos lotes que compõem o bairro do Prenda nós apelamos à população que não optem por atos de violência aquilo que se pode fazer por enquanto é a justiça e como já referimos o agente está detido e será responsabilizado como devem compreender não se pode fazer justiça por mãos próprias nem muito menos retirar a vida do agente por ele ter retirado a vida de um cidadão porque a inversa também não é feita compreende-se perfeitamente quando a polícia até numa perseguição mesmo que um cidadão tenha ovejado uma polícia quando esse cidadão é capturado ele tem o direito à justiça isso tudo em função do princípio da humanidade por esta razão tudo que deve ser feito por enquanto é a detenção do autor dos atos a responsabilização vai tomar curso a posterior conforme será acompanhado pelos próprios jornalistas daí que apelamos mais uma vez os cidadãos especialmente da zona do Prenda a manterem a calma razão pela qual hoje um grupo de polícias foi inclusivo a casa do óbito para dialogar com a família para prestar assistência daquilo que é possível fazer agora inclusive para que alguns dos familiares pudessem testemunhar e logo perante as unidades a unidade policial comprovar que o autor do ato estava detido então pedimos a máxima calma um outro ato que ocorreu e hoje feliz ou infelizmente viralizou-se a nível das redes sociais está relacionado com uma denúncia que nos fizeram chegar de um cidadão que terá sido abordado por um agente das forças de defesa e segurança pelo fato de o mesmo ter sido autuado e estar a conduzir de forma isolada estando sozinho na sua viatura e tendo sido autuado houve uma contestação do cidadão e que nós também averiguamos o que terá ocorrido concreto importa explicar que se se fizer uma análise uma interpretação à letra do normativo nomeadamente o 18420 que prevê as medidas excepcionais para Luanda e o município do Casengo hão de verificar no número 2 do artigo 3º em que o legislador faz referência que é também obrigatório o uso de máscara facial na via pública e o que se entende por via pública via pública é um caminho é rua que pertence a todos nós não é específico de ninguém ao contrário do que ocorre em determinados lugares privados em que um cidadão poderá praticar determinados atos já na via pública não poderá fazê-lo porque até pode ser constituído como infração vejamos o fato de um cidadão estar na via pública com a sua viatura isso se o mesmo cometer uma infração estando no interior da viatura mas circulando com a viatura na via pública ela é responsabilizada como se estivesse a andar a pé porque quando se diz estar na via pública e é o que está previsto neste normativo o legislador não refere em que condições se é usando uma viatura uma motorizada ou uma bicicleta basta o facto de estar a circular na via pública contudo é compreensível muito independentemente de estar previsto que o facto de estar a circular na via pública o cidadão estaria a incorrer numa infração se não tivesse a usar a máscara facial mas é de todo compreensível que se o cidadão estiver sozinho numa viatura porque aqui o risco é de transmissão e quando se obriga o uso da máscara é para que não haja contagem de um cidadão para o outro e se ele está na sua viatura isolado provavelmente esse risco não é iminente daí que nós hoje apelamos as forças de defesa e segurança para que atos dessa natureza se prima por uma vertente pedagógica para conciliar o cidadão que utilize a máscara especialmente quando se tratar daquelas condições em que ele leve mais utentes aí sim já é obrigatório porque o espaçamento numa viatura é exíguo não há distanciamento de dois metros e se não houver o uso de máscara ainda que a viatura seja privada porque o legislador só fez referência no número um do artigo terceiro a linha G das viaturas coletivas não o fez em relação às viaturas privadas porque foi abrangente no número dois do artigo terceiro que faz referência à via pública então é uma norma aberta e abrangente daí que não se poderá mais uma vez entender que o procedimento do agente terá sido errado o que ocorreu de concreto é que o agente ao abordar o cidadão o cidadão teve que baixar o vidro e foi aconselhado a colocar a máscara e houve uma resistência por parte do cidadão porque por um lado eu há pouco acabei de referir que é compreensível e que haja aqui um método uma metodologia de pedagogia porque ele está sozinho na sua viatura a partir do momento em que o cidadão baixar o vidro e começa a comunicar-se com o agente da autoridade ele já expõe o agente da autoridade a risco então naquele momento ele é obrigado a colocar a sua máscara facial tendo sido aconselhado esse cidadão ainda assim resistiu o que motivou a retenção e nós para no domínio policial ou das forças de defesa e segurança quando nos referimos a retenção não é detenção e pedimos encarecidamente os estimados jornalistas porque já nas nas comunicações anteriores fizemos referência a retenção mas colocam detenção e a detenção é uma medida cautelar que não cabe para esses casos em concreto a polícia proceder daí que se faz a retenção até que o cidadão proceda o pagamento da multa e por intermédio de um terceiro porque não há também como a polícia sem os órgãos judiciais ou mesmo os magistrados do Ministério Público aplicaram um termo de identidade de residência não há garantia que o cidadão vai pagar e volta à esquadra então essa retenção é para efeitos de garantia que alguém há de efetuar o pagamento pelo cidadão trazer o comprovativo ou levar o comprovativo à esquadra para que o cidadão lhe seja restituído à liberdade então foi efetivamente isso que ocorreu e nós fazer abrir também aqui um parênteses que se assim não fosse e que se houver a consideração de que um cidadão estando no interior da sua viatura pudesse fazer o que bem entender nem mesmo e só em termos analógicos ou fazendo aqui uma analogia para que percebam há atos que se eu cometer em uma residência e aqui vejamos o exemplo um ato sexual na nossa residência ainda que seja na piscina e o vizinho esteja a verificar esse ato não é considerado como crime mas se o fizer dentro de uma viatura que está na via pública já é considerado aí um crime do traje público ao pudor isso para que se retenha junto do cidadão que o fato de estar na viatura não impede de ser responsabilizado por uma infração outras questões também importa aqui referir é que no ato de pagamento da multa só deve ser feito nas contas que nós já anunciamos anteriormente recebemos algumas denúncias e que até agora não estão comprovadas mas caso tenha ocorrido nenhum cidadão poderá entregar dinheiro físico assonante a um agente da polícia esta conduta se o cidadão assim ocorrer deve denunciar porque é considerada como crime e essa polícia deverá ser responsabilizado criminalmente outra questão que também pedimos e aqui é um apelo que fazemos aos cidadãos é que a máscara tem um custo essas máscaras de tecido tem um custo 200, 300 quase a multa o valor mínimo é de 5 mil mas vale agora o cidadão porque não é o objetivo das forças de defesa e segurança reter quem quer que seja para o pagamento de multa as forças estão no cumprimento das medidas estão previstas na norma ou no normativo e que não farão ou não teriam sequer a oportunidade de reter qualquer que fosse o cidadão se houvesse observância das normas daí que vai o apelo também pedir que quando o familiar de um cidadão efetua o pagamento da multa ao levar o recibo à unidade policial faça-o conjuntamente com uma máscara porque o que está a ocorrer ou o que poderá ocorrer é que o cidadão a sair da unidade poderá ser abordado num outro lugar sem a máscara e ter que e vejamos que aqui a vertente pedagógica não é nosso objetivo aplicar multas então estamos a apelar que quem levar o recibo leve também uma máscara para que ele não corra o risco de ser multado pela segunda vez uma outra questão que gostaríamos apelar aos nossos concidadãos é que ainda referente ao uso das máscaras a lei abre uma exceção para o uso de máscara na via pública para quem está a exercitar ou a praticar o exercício físico de forma individual mas também faz referência que não pode haver entre os desportistas um ajuntamento de mais cinco pessoas o que nós estamos a verificar e aqui é apelar a consciência do cidadão porque a responsabilidade de cada um ser infectado é também do cidadão é de todos e também do cidadão mas as pessoas estão a fazer desporto como se de uma modalidade coletiva se tratasse tem que haver o distanciamento necessário até porque se já se abriu a exceção de não usar a máscara é melhor que o cidadão naquele momento cumpra com esse pressuposto outra questão que também temos estado a verificar é a falta de distanciamento nas paragens de táxi e de transportes coletivos caros cidadãos se o uso da máscara não é a única medida de biossegurança eficaz para a transmissão do vírus o distanciamento também e até está previsto no normativo se por um lado uma das exceções na via pública que permite ter ajuntamento de mais de 10 pessoas é nas paragens de táxi esse sim poderá se registrar mais de 10 pessoas conforme diz refere a norma mas com a observância de distanciamento o que nós estamos a verificar é que os cidadãos pela ansia ansiedade de aceder o transporte público há contactos e por meio desse contacto também poderá haver transmissão do vírus dizer ainda que os estabelecimentos comerciais infelizmente nós registramos muitas infrações em estabelecimentos comerciais tanto em Luanda como no Kwanza Norte que tem manter as portas abertas para além do horário estabelecido que é as 16 horas reparem que a violação a essa disposição faz com que o seu responsável incorra ao pagamento incorra uma infração e deve pagar no mínimo 100 mil Kwanza pedimos e aqui apelamos mais uma vez responsáveis dessas unidades comerciais que respeitem os horários bem como as medidas de biossegurança também aqui um alerta aos camionistas estamos ainda a registrar nas fronteiras ou nos controles que fazem fronteira com Luanda alguns constrangimentos porque infelizmente os camionistas e alguns cidadãos teimam somente em querer fazer o teste nesses locais já foi dito pelos responsáveis do Ministério da Saúde que há locais específicos para que se faça essa testagem como é o caso da Escola Nacional de Saúde Pública porque o constrangimento seria evitado se o cidadão for já com teste feito tenha como para além de outros procedimentos que vai encontrar no controle já teria a vida mais facilitada mas não é o que temos estado a verificar por último chamamos atenção a comercialização de bebidas alcoólicas nas vias públicas infelizmente os cidadãos não respeitam não observam o que está previsto na norma que enquanto durar a cerca sanitária em Luanda e no município do Casengo não se poderá nem comercializar nem comprar nem muito menos fazer o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e esta infração é considerada como crime de desobediência nós ao longo deste final de semana fomos obrigados a proceder à detenção de alguns cidadãos porque insistem que por um lado devem vender e outros que devem consumir e não é nosso objetivo de ter cidadãos pelo que vão ser agora presentes à tribunal para julgamento sumário o último apelo é que todos nós cada um de nós deverá fazer a sua parte para que nenhum dos nossos familiares ou nenhum de nós seja nos próximos dias considerado como um caso positivo e só assim poderemos salvar vidas muito obrigado e é tudo quanto tínhamos para apresentar hoje centro de imprensa animal do melo quatro décadas ao serviço da comunicação social do melo do melo do melo E aí